And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que eu vou continuar com a nossa série do UFC 2, o modo carreira com o Luiz Green E bora lá, ver aqui as ofertas de lutas Alguém está sem adversário para o próximo evento do UFC Se você se manifestar, a luta pode ser sua Claro que você vai ter menos tempo para treinar, mas o salto na popularidade vai ser bom Beleza, vamos aceitar, é claro Go de luta não, mano Tá, então a luta aqui é contra o Jeffrey Colley O cara é o Westman, né? Estilo livre, bora lá aceitar, mano Beleza, bora lá então para o treinamento Quem não quiser ver o treinamento é só clicar no botão aí em cima, tá? Mas vai ser bem rápido, eu vou simular os treinamentos, tá? Então fique aí, velho, acompanhe Pois vai ser rápido Vamos lá então, luta em pé Tática de defesa, vou simular aqui Eu estou simulando, nossa, mas já foi tudo, galera, verdade, era só um treino mesmo Então nem sei se eu coloquei o botão aí em cima, pois foi bem rápido Bora lá então, para a luta Tá, a luta principal aí do Cormier contra o Blachowicz Temos algumas outras lutas, o Hendricks, o Rampage Jackson versus o Rashad Evans Que luta, hein, velho? O Medeiros versus a quinta E, velho, entramos aí no card principal pela primeira vez Vamos fazer a primeira luta do card principal contra o Colley Bora lá então, mano Eu vou continuar aqui no... Na verdade, eu vou mudar Eu vou com esse anfitrião nacional Pois está dando sorte para a Lallara Esse traje, né, esse equipamento Então eu vou com o mesmo Bora lá, mano Logo a seguir, uma luta de pesos médios entre Rainmaker e Monster Monster pronto para entrar hoje aqui no octógono Esse motor é um generalista Ele tem todas as ferramentas para qualquer tipo de combate Muito versado em todas as modalidades de artes marciais Finalmente estamos lutando aí em casa, velho Pelos gritos de Brasil, Brasil Eu acho sim que estamos em casa Os brasileiros invadiram o local da luta aí, né Monster, já o octógono com tudo pronto para lutar É isso mesmo, estamos na Arena do Rio Rio Arena Eu já tive o prazer de ver uma luta lá Na verdade, duas vezes eu fui para lá ver luta Uma foi do Aldo e a outra foi do Anderson Silva, né As lutas principais Olha a galera gritando O vai morrer, o vai morrer Isso aí, mano Estamos lutando em casa, velho Agora eu me empolguei, mano Hoje vamos ver um lutador com incrível habilidade Que levar a luta para a lona e dominar o adversário no chão A técnica dele é incrível Ele é muito rápido e consegue minar o ânimo do adversário De tal forma até ele desistir da luta Temos que tomar muito cuidado com esse cara, velho No chão O cara é um wrestling muito bom, muito forte Não podemos ir para o chão de jeito nenhum 28 anos contra 22 Temos mais envergadura Somos mais pesados E o cara é um pouco mais alto Bora, mano Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Middleweight division Introducing first Fighting out of the blue corner A mixed martial artist holding a professional record out Ten wins One loss He stands six feet tall Weighing in at 176 pounds Fighting out of the power of Brazil Reid Boa mano, vamos lá, velho Rio Arena lotada Primeira luta do card principal Vamos representar, velho Dar alegria para a torcida Yamazaki aí, né O juiz brasileiro E bora lá, mano O cara não quis bater a luva não, hein O cara não quis bater a luva O cara está vindo para cima já Ele quer me derrubar, velho Tática dele é essa, né Isso aí Isso aí Já entrou, hein Já entraram com chute Alguns socos Boa Boa, boa Isso aí Vai para cima Vai para cima agora Vai para cima Boa Caiu Já era Só finaliza Nem precisamos finalizar Só aí, mano Acabou Vem, gringo Vem para o Brasil, gringo Rápido, hein, velho Vemos na maldade também Na têmpora A têmpora cai mesmo Tem jeito E esse golpe de cima da cabeça Um socaço que deu perda total E aí de novo O golpe entrando E foi perda total Isso aí, mano Honramos a torcida brasileira Agora com decisão oficial Bruce Puffer Se eu fosse você Eu saia de vergonha, mano E o 3 Mario Yamasaki Ele está pedindo a stop Para este conteste Em 1 minuto 11 segundos Na primeira round Beleza, mais um nocaute Mais um nocaute Mais uma vitória Agora uma vitória em casa E não deu nem graça Nem suamos, velho Nem sangramos Foi uma vitória bem tranquila, velho Lembrando que está no nível difícil, tá Então se vocês acharam fácil É que eu entrei com sangue nos olhos mesmo, velho Cheguei para arrebentar Eu vi que estávamos no Brasil Eu falei, velho Preciso representar aqui Vamos ver as outras lutas Estranho, né O evento no Brasil geralmente É a luta principal entre brasileiros Ou pelo menos um brasileiro, né Mas não Tivemos a vitória do Cormier Na verdade Tivemos poucos brasileiros Para o evento no Rio Mas beleza Ganhamos E bora lá continuar Vou fazer mais uma luta, né Pois foi bem pouco agora 221 mil fãs Estamos chegando quase na aposentadoria já, hein, mano Pô, vamos aposentar bem cedo, hein Caraca Vamos lá continuar aqui Voltar para a academia Fazer mais uma luta Temos um desafio aí, então, hein Lá vem pedreira, velho Vamos ver quem é Beleza A pedreira aí Será o Romero E que pedreira, hein, velho O cara é bem bom Temos ali alguns objetivos, né Aplica uma queda a partir do clinch Consiga montar em qualquer momento durante a luta E derrote-o no chão Isso não vai acontecer Bora lá, mano Aceitar a luta Seu treinador de jiu-jitsu está contratando mais gente E atraindo novos talentos para ajudá-lo nos treinos Você terá ganhos maiores no seu treino de luta no chão Beleza, então eu vou treinar sim luta no chão Quem não quiser ver o treinamento é só clicar no botão aí em cima Mas eu vou tentar simular a maioria Beleza Bora lá, então Luta no chão, né, velho É o que está tendo Controle no chão Vamos lá Vou simular aqui É O risco é É alto nos dois Então eu vou no médio mesmo Simular Tá Tivemos lesão 5% de defesa articular Vamos ver Continuar aqui no chão Ataque com finalização Vamos Vamos fazer esse daqui, vai Vamos lá Homoplata Boa Conseguimos passar Ele escapou Vamos tentar de novo Eu não sei se aqui no treino é possível finalizar Nunca consegui finalizar aqui no treino Mesmo com vigor altíssimo ali Caraca, isso aqui foi tenso, hein Caraca, que rápido É, não deu de novo Tentar encaixar mais uma pelo menos Boa Conseguimos encaixar mais uma Tá bom Pegamos o C aí Tá de boa, velho Nossa base não é do chão, né Então Fica bem complicado mesmo Vamos treinar mais alguma coisa aqui Luta de chão Defesa contra finalização Vamos simular aqui No fácil para não sofrer lesão Beleza Simular E é isso aí então, velho Bora lá para a luta Tivemos ali desgaste 2% É, menos 2 Resistência E lesão Menos 5 Defesa articular, velho Mal momento para ter uma lesão Mas vamos lá Tá, então vamos fazer a última luta Do card preliminar A luta principal é do Vai Cavaldo Verdun Contra o Hotwell E temos também o Shogun Hua Contra o Rashad Evans O Dos Santos Versus o Mitrione Ortiz Versus o McCall Jones Versus o Anderson Caraca O card está bem bom Bora lá, mano Eu vou continuar aqui Nesse anfitrião nacional 11 lutas Na verdade 12 lutas 11 vitórias E uma derrota A derrota foi para o Rock World Na decisão dos juízes A seguir uma luta Da divisão de pesos médios Do UFC Eu preciso mudar a minha música Eu vou fazer isso No próximo vídeo Vamos lá Vamos nos concentrar Que esse Romeiro É casca grossíssima Não estamos mais no Brasil Não tem uns gritos Tipo de lutador equilibrado Que usa uma combinação De artes marciais Ele não se concentra Numa área só Vai usando um pouco De todas E por isso Consegue enfrentar Todo tipo de adversário Ele não vai ter dificuldade Com nenhuma luta específica Boa potência nos socos Ótimo condicionamento É isso aí Vamos lá Velho Pé direito aí Vamos embora Entra no octógono Já quente Para a luta Vamos lá Para o Romeiro Agora Aniversário duríssimo Olha ele Já chegando No octógono É cubano Né velho Vemos um cubano Pensamos que o cara É bom no boxe O cara também é bom No boxe Mas a luta mesmo dele É no chão É luta livre O Westman Entrou aí Com uma música caribenha Só é Música cubana Né eu acho Que essa é militar Agora mano Estamos aqui para a pesagem Desta luta Na categoria Peso médio Confiram 41 anos Velho Contra 23 anos O cara é muito Mais velho Ou muito mais experiente Né Ladies e gentlemen This fight is three rounds In the UFC Middleweight position Introducing first Fighting at the blue corner A mixed martial artist Holding professional record 11 wins Run balls He's down Six feet tall Weighing in At 176 pounds Barrios A palma Brazil Green And now Introducing his opponent Fighting at the right corner A mixed martial artist Holding professional record 15 wins 7 losses Who's down 60 tall Weighing in At 185 pounds Fighting at the coconut Creek Palota Yoel Soldier of God Romero And when the action Begins Our referee in charge To the octagon Is Mario Ayama Sato Beleza Bora lá então Mano Tomar muito cuidado Com esse roleiro Bater a luva E vambora Cara velho É muito bom Tanto no chão Quanto em pé Velho Vamos aposentar ele agora 41 anos Tá na hora de aposentar Em Romero Um bom chute Isso aí Sequência Com calma Isso Defende Passou Hein Ah se entra Um foco com vontade Vá segura Isso aí Não 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 Ah Nossa Olha isso O jogo dele é esse O jogo dele é esse Boa Levantei Carme Trouxe pro chão De novo Tá levantado De novo Não deu Boa Agora consegui Bom gancho Bom gancho O corte parece ter piorado De estado Esse soco na linha De cintura entrou Um gancho Não incêndio Aquele gancho A guarda amorteceu Esse soco Lá com calma Tá defendendo bem O cara também O cara tem uma base Muito boa no box Também É cubano Né Craca Ele tá vindo No contra-golpe Sai Consegui sair Com um chute Ele defende Muito bem Tá vindo no contra-golpe Ele joga um contra-golpe Também Isso aí Não joga um contra-golpe Boa Só é O cara pra 41 anos Tá bem Resistente Ah Sai Sai Boa Aqui ferrou Aqui ferrou Aqui ferrou Quebra 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 Demora demais Pra quebrar Acertando o joelhado Tá ferrando Minha vida Quebra 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 Tem que quebrar Boa Vamos pra cima Vamos pra cima Nesse finalzinho Velho Tá um soco Na cabeça Mas é desviado É E tá Velho Tá embaçado Tá bem embaçado Acabou Acabou Não contou Essa derrubada Acabou antes Tá foda Velho Adversário Duríssimo Esse Romero Duríssimo Gata Só no Contragolpe Se eu mudar Minha estratégia Aqui Velho Estou derrubando Muitos golpes Vou precisar Jogar No Contragolpe Também Vamos ver Aquele golpe Que entrou Certinho Aí foi Foda Esse clinch Aí ferrou Muito Velho Eu não consigo Derrubar ele É impossível Derrubar Esse cara Vamos lá Segundo round Vamos lá Vamos lá Batei a luva Aqui Não quis Batei a luva Aqui Beleza Ele defende muito Ele está jogando Contragolpe Caraca Boa Isso aí Sequências Boa sequência Ótima sequência Ah Não 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 Caraca É O chute Não está entrando Vou meio que desencanar Do chute Um pouco Só aí Eu não estou conseguindo Defender também Velho Boa Levanta Levanta Ah Ah Velho Deu o chute Antes Caraca Que cara Embaçado Viu Mano Boa Defendi Boa Boa A cotovelada Entrou Ah Vem pro chão De novo Fazer um sprawl Norte Sul Ali Meia guarda Pode deixar ele levantar Aqui Boa Mochilei Montada Montada Ah Não deu Velho Tem que estar um triângulo Aqui Tem que estar um triângulo Imagina o ganho Esse cara No chão É Não deu Bem embaçado Boa Sai 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 do chão Beleza O cara está mantendo uma distância bem boa Viu Isso aí Boa Botei na grade Botei na grade Ah De novo Meu Deus do céu Olha isso Foi um saco de batata Nossa Saiu montado já Sai daqui Tem que sair daqui Tem que sair daqui Batendo Vamos batendo Boa Tá então Segundo round Eu esperava Esperava uma Uma superioridade dele no chão Mas não em cima Ele está lutando muito bem em cima também Por enquanto ele está levando a luta A gente viu aí Umas quedas Relâmpago Olha essa aí Entrou com um efeito Para cair E de novo aqui Parece fácil Vendo assim Estamos parecendo um saco de batata Olha isso O cara está fazendo o que quer Com a gente O cara é um wrestling muito bom Vamos lá Ariane Vamos da sorte Vamos lá Terceiro round Um nocaute Ou nada agora Temos que nocautear ele Se for para os juízes Ele ganha Vamos lá Vamos lá Agora é para cima Para cima E fugir das Levadas do chão dele Boa Isso aí Abaixa a guarda Manda outro gancho Monster está com o troco bem machucado Imagina a dor amanhã Conferindo aí na tela O total de golpes efetivos Boa Boa Cotovelado Calma Calma que ele está torduado Vamos aproveitar Boa Isso aí Isso aí Boa mano Já era Já era Nem vou para cima mano Isso aí Romero Aposenta mano Hashtag aposenta Romero Mano Isso aí Nossa Esse no queixo Entrou Nem fui para cima Eu nem fui para cima Olhei ali Estava apagado Desligou o disjuntor dele Só é mano Em cima você é bom Mas não é melhor não Eu sabia que eu Teria que ir para cima Para dar um nocaute nele No terceiro round Foi mal Romero Aposenta Beleza Mais uma vitória E mais uma vitória E mais uma vitória por nocaute É isso Essas foram as lutas principais O desempenho da noite Entre o John Jones e o Anderson E o desempenho da noite Finalização do Evans Bora continuar aqui 236 mil fãs E aconteceu Dano Reforços no campo Mais difíceis Maior risco de lesão É Estamos chegando a uma idade ali Não tão boa Estamos quase perto da aposentadoria Mas eu quero o título Antes da aposentadoria Não conseguimos fazer nenhum objetivo Pois os objetivos eram bem embaçados Era uma queda a partir do clinch Uma montada e derrotar ele no chão Mas conseguimos o principal Que era a vitória Mas bom galera Então é isso Estou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais